Um pediu, dois pediram, uma galera pediu, então não sei porquê, essa fixação tão louca, mas nós vamos falar de Ogam hoje. Um salve com muita alegria a toda a galera da internet, eu sou o Marcio Caim e este é o seu e o meu Umbanda de Boa. É o nosso projeto de levar a informação de Umbanda através da internet. O que eu falei no começo é uma pura realidade, recebi muito pedido por e-mail, por comentário, fala sobre Ogam, fala sobre Ogam, que nem foi Exu. Exu foi assim, foi uma febre, né? Todo mundo pediu pra falar sobre Exu e tem muita gente pedindo pra falar sobre Ogam. E realmente o que eu falei também no começo, eu não entendo porquê, é só a fixação, porque eu já falei sobre Cambone, né? E a gente vai falar sobre Ogam porque o papel do Ogam na Umbanda, ele não é tão representativo assim. O Ogam, ele é um elemento muito forte, sim, dentro do Candomblé. Aí, quando você está falando de Candomblé, aí você tem, assim, o Ogam com um papel extremamente representativo. E pra gente entender um pouco sobre o Ogam, eu quero falar sobre as nuances, sobre as funções que o Ogam carrega, que o Ogam desempenha dentro da religião de Candomblé. E depois a gente vai transferir isso pra Umbanda, pra nossa Umbanda. Primeiramente, gente, pra cada função existe uma terminologia, um dialeto africano, pra cada função que eu vou falar aqui. Nem me atinei a querer falar pra vocês aqui quais são elas, né? Só tem a mais importante, que é a primeira que eu vou falar. Mas por quê? Porque não tem nada a ver com a Umbanda isso daí, isso aí tem a ver com o Candomblé. Mas vamos começar. Gente, o que é o Ogam dentro do Candomblé? O Ogam seria o assessor direto do pai de santo, o assessor direto, auxiliar direto do sacerdote. Aquele que é o único que tem direito a colocar a mão sobre as coisas sagradas da casa, nas firmezas da casa, no altar da casa, em tudo que se relaciona ao sagrado. E também é aquele que acompanha. Quando o sacerdote de Candomblé, o pai de santo, a mãe de santo, está incorporado com o Orixá, lembrando que isso é diferente, que na Umbanda isso não acontece, o Ogam é aquele que está acordado, ou seja, aquele que não incorpora, aquele que fica ao lado do médium, no caso do pai de santo, acompanhando e controlando tudo o que está acontecendo no terreiro e dando suporte pro Orixá que está se manifestando, pro Orixá que está dançando. Esse Ogam é conhecido como Pejigam. Pejigam, pra quem não sabe, Pejigam vem de Peji. Peji é onde estão as coisas sagradas da casa. Peji é o altar da casa. Então, Pejigam seria o Ogam que trabalha com o sagrado da casa. Pra quem não sabe, numa roça do terreiro de Candomblé, você encontra também as figuras do pai pequeno e da mãe pequena. E pra você ter uma ideia da importância que o Ogam desempenha numa roça de Candomblé, ele é mais importante, ele tem mais importância e tem mais autoridade do que o pai e a mãe pequena. Pra quem não sabe o que é pai e mãe pequena, normalmente são elementos, né, nesse organograma da religião afro-brasileira. São as pessoas que ajudam o sacerdote, o pai ou a mãe de santo a conduzir aquele terreiro, aquela roça, aquela casa de Candomblé. E na humana isso também acontece. O Pejigam tanto tem mais autoridade do que eles, que em muitas roças de Candomblé, não é absurdo você ver o pai de santo pedir pra bater cabeça pro pai de santo e pro Ogam ou Pejigam. Então, é a função mais conhecida e mais importante do Ogam, no Candomblé. Existem outras funções? Sim, existem outras funções. Existe também o Ogam, gente, que ele é responsável pela manutenção da casa dos senhores Exus. Que no Candomblé pode ser conhecido como casa de Exu, pode ser conhecido como balé. Esse termo balé também vai ser raro você encontrar na Umbanda, mas você encontra na Umbanda também. A Umbanda é mais conhecida como a Tronqueira, né, que é uma casinha onde você serve, onde faz firmeza pra Exu. Existe o Ogam no Candomblé, que ele é responsável de servir, de limpar e de manter a firmeza pra Exu, sempre viva e sempre em ordem. Essa é uma das outras atribuições do Ogam. Existe uma outra função atribuída ao Ogam, que é o quê? De ele guardar as chaves da casa, da roça de Candomblé, por exemplo. Ele tem a casa de todos os senhores Exus, a casa de todos os orixás, a casa de todas as salas sagradas da roça de Candomblé. É ele quem cuida. E, por fim, acho que é o mais conhecido de todos, tem aquele Ogam, que é o que toca o Atabaque. É o que trabalha com a ritmação, né? Ele que trabalha com a percussão. Ele, por quê? É nessa percussão que ele vai conduzir o trabalho. Isso é um ofício sagrado também. Então, o que ele vai fazer? Quando o orixá chega no Candomblé, ele vai tocar o ponto, né? Conforme seja o orixá e conforme seja a postura que o orixá está adotando, se é um ponto de guerra, se é um ponto de caça, ou seja, que tipo de ponto for. Então, isso tem muito a ver, ele é responsável pela firmeza da incorporação do orixá no pai e homem de santo e também na estabilização das energias na casa. E, basicamente, gente, existe também o Ogam, que é responsável pelo sacrifício de animais no Candomblé, conhecido também como mão de faca. Ele é um especialista em ir lá sacrificar o animal da forma correta, porque não é assim que sacrificar o animal, você mata de qualquer jeito, e extrair a parte que cabe ao orixá. Essa também é uma outra atribuição. Mas, voltando ao Ogam, que toca o atabaque, para a nossa Umbanda, gente, eu já vi muita terminologia, e eu não estou aqui para criticar como os outros irmãos, como os outros sacerdotes conduzem seus terreiros. A Umbanda, ela é livre. Mas, uma coisa que é engraçada é o seguinte, essa denominação de Ogam, como o cara que toca o atabaque, ela é muito comum e é muito utilizada. Mas, existem também alguns terreiros, eles trocam, em vez de usar o termo Cambono ou Camone, como a gente já falou em outro vídeo de Cambones, ele passa a usar a terminologia Ogam. E o Ogam nada mais é que o quê? Aquele que vai servir, que vai ajudar, auxiliar em qualquer quesito na casa do terreiro. Já vi casa onde não existe Cambono, só existe Ogam. Mas, na nossa Umbanda, o que sobrou é o Ogam que toca o atabaque. Para a gente se aprofundar um pouco mais nisso, na Umbanda, primeiro que nós não incorporamos orixás, porque os orixás não são espíritos incorporáveis, eles são de alta evolução e não incorporam. Eles têm seus representantes, tais como caboclos, como pretos velhos, como crianças, como exusos, etc. E cabe ao Ogam a firmeza. Sim, quando ele toca o atabaque, aí existe a denominação de cada tipo de toque que ele dá, de acordo com o orixá, para você proporcionar uma incorporação firme aos médios, para fortalecer a energia da corrente, para quebrar demandas durante um trabalho, quando é necessário. O Ogam não pode deixar o posto dele em momento algum. Ele tem que estar atento ao que está acontecendo no terreiro. Caso o pai de santo, mãe de santo, o sacerdote peça para ele dar um toque, ele vai dar um toque, chamar determinada linha, ele vai chamar. E se ele ouvir, ele pode, sem a necessidade de pedir autorização do terreiro, lembrando que isso cabe a cada terreiro. O Ogam vai ter que seguir as regras daquele terreiro. Mas em tese, se ele ver que está acontecendo uma demanda, que um enxu está puxando, um caboclo está puxando, um obsessor muito pesado e está muito complicado, ele entrar no atabaque para bater e quebrar a demanda na batida do atabaque. Isso é uma coisa muito importante. E por fim, na hora que as entidades partem, ele tem essa responsabilidade também de permitir que as entidades sigam em tranquilidade e também de dissolver, de destruir todas as energias negativas para que o trabalho se encerre em completa harmonia. Isso é o que eu vejo. Eu vou ainda fazer um outro vídeo sobre pontos cantados e pontos tocados na tabaca. A gente vai chamar uma galera que entende muito disso para conversar com vocês, para mostrar isso para vocês. Mas vocês que querem saber o que é o Gan, o Gan da Umbanda é aquele cara basicamente que toca o atabaque. Hoje o vídeo era para falar sobre o Gan. E, irmão, vocês todos que pediram para eu falar sobre o Gan, eu espero que eu esteja satisfazendo a curiosidade de vocês com este vídeo. Mas a verdade é uma só, gente. A Umbanda é muito dinâmica e tem mudado muito. O que eu tenho percebido é que hoje os Ogãs, os atabaqueiros, os curimbeiros, esse Ogan que toca tabaco também é conhecido como Ogan de couro. Esse Ogan que toca tabaco, que é o que existe na Umbanda, que sobrou na Umbanda para contar a história, que é o que acabou importando para o Ganamblé, ele tem muito pouca função espiritual. Hoje eles estão muito mais lá. Como se fosse se eu tocando um violão, se eu tocando um violino, se eu tocando um atabaque, infelizmente é a mesma coisa. Eu sou uma pessoa meio pouco suspeita. Apesar de eu gostar muito de música, eu gostar inclusive muito de percussão, eu acho que tem que estar extremamente muito bem tocado isso daí. Mas eu percebo que as casas estão relegando só o fato da ritmação e do canto não estão deixando funções espirituais para os Oganes cumprirem mais. E não sei dizer, mas eu acredito que a gente está perdendo uma certa tradição na Umbanda. Mas como eu falei, a Umbanda em 100 anos evoluiu, o que muitas religiões em 2000 anos não evoluíram. E então eu não estou aqui para criticar as mudanças. Mas infelizmente é o que eu tenho visto e percebido. E galera, se não era isso que você queria, deixa seu comentário, explica. A galera que pediu, se não era muito bem isso, põe no comentário, manda e-mail para mim, manda comentário pelo YouTube, pelo Facebook. Isso para todos vocês que estão assistindo o vídeo de hoje, tá galera? Lembra que o canal, a comunicação de vocês, o comentário, a opinião de vocês é muito importante para nós. E se você gostou do vídeo, clica no joinha e dá aquela força para o nosso projeto. Não deixe de clicar no botão inscrever-se para que você já fique atualizado sobretudo com uma de boa aposta no YouTube. No sábado, quando a gente sobe o nosso vídeo, o YouTube já vai mandar imediatamente e automaticamente um e-mail para você dizendo que o Banjo de Boa acabou de postar um novo vídeo. E assim você fica atualizado sempre no nosso canal todas as novidades. Antes de encerrar efetivamente esse vídeo, eu vou começar a falar isso muito. O nosso diretor técnico, Newton Severino, ele deu uma ideia para mim, para nós, para a ideia do nome do canal. E eu achei uma ideia fantástica, tá? Porque é o seguinte, a gente está falando, a gente recebe pedrada, muita pedrada de evangélico, não de todos os evangélicos, mas de alguns radicais aí. Mas tem uma coisa que eu quero começar a fazer, que a gente não faz, né? A gente não fala da nossa Umbanda, a gente não tem essa coisa de difundir o que a Umbanda faz de bom pela sociedade, pelas pessoas. Então agora, eu estou abrindo espaço do Banjo de Boa aqui, para que você mande o seu vídeo, contando para nós, qual foi a graça que você alcançou na Umbanda, qual é o milagre que a Umbanda fez na sua vida, o que a Umbanda transformou na sua vida, grava teu vídeo e manda para nós, que a ideia é quando a gente tiver com um estoque legalzinho, no final de cada vídeo, a gente deixar um espacinho, se preciso for, a gente edita para não ficar longo, para o pessoal assistir e perceber os milagres que a Umbanda faz, tudo o que acontece, que pode ser inacreditável para muita gente, mas tudo, o fenômeno espiritual maravilhoso que acontece dentro do terreiro de Umbanda, e de tantas graças, curas e libertações que são concedidas dentro do terreiro de Umbanda, e a partir de hoje, eu vou contar com você, meu irmão, e o nosso canal para comunicação, é o nosso e-mail, tá? Manda para o nosso e-mail, o seu vídeo, galera, maneira no vídeo, procura sintetizar um videozinho de dois minutos em média para a gente, para que não fique pesado na hora da gente subir com o nosso outro vídeo, se o pessoal vai assistir o nosso vídeo, e no final, vai ter o depoimento de Umbanda, né? Aquilo que a pessoa vai falar, olha, o que a Umbanda curou, o que a Umbanda libertou, o que a Umbanda transformou, o que a Umbanda abriu de caminhos na minha vida, e eu preciso, irmão, que já que os evangélicos fazem isso, o que Deus salvou a minha vida, o sangue de Jesus, então agora nós vamos começar a mostrar o que a Umbanda fez de milagre, e de transformações, de atuações espirituais inacreditáveis, que a Umbanda já levou para tanta gente com conforto espiritual. Eu espero poder contar com a sua participação, que é muito importante, e até eu vou gravar um vídeo falando o que a Umbanda fez de bom na minha vida. Certo, galera? E por hoje é só. Eu espero que você fique de boa. Que Oxalá abençoe a todos e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho